O Amor Incondicional Em 21 de Março Eu comecei justamente pelo amor autoconsciente Pela prática do amor autoconsciente Quero agradecer A todas as pessoas que curtiram Se inscreveram no canal E que também tem contribuído de alguma forma Seja através dos seus comentários Seja através Da sua presença Da divulgação, do compartilhamento Então eu quero agradecer a essas pessoas A todas as pessoas Que estão assistindo E contribuindo Para a paz planetária Para a paz dentro de cada um de nós E todas as relações Independentemente De que relações sejam Se é entre pais e filhos Sejam de relações de amor Ou sejam relações de ódio também Todas elas contribuem de alguma forma Para o nosso crescimento Para o crescimento planetário Para o crescimento individual E uma das coisas mais difíceis Que existem Que existe Nas relações É justamente A questão dos paradigmas As caixinhas Onde nós fomos criados Porque todos nós temos uma caixa Que nós carregamos dentro Ou que a caixa nos carrega Então duas pessoas Quando se encontram São dois universos Que estão se encontrando Eles estão se permeando Porque são dois seres E esses dois seres Eles têm Este ser E este outro Eles têm como A gente pode dizer que é uma aura Mas na verdade é uma aura É uma coisa muito maior que uma aura É uma mérkaba E essa mérkaba Ela tem um espaço Muito grande Mesmo que a gente não consiga enxergar Esse espaço Mesmo que ele não esteja Visível a olho nu Mas muitas vezes Uma pessoa vai chegando Na nossa vida Vai se aproximando Próximo Da nossa casa E a gente percebe Que ela está chegando É porque Nosso sexto sentido A nossa essência Captou A mensagem Daquele corpo Estava chegando Então quando duas pessoas Vão se relacionar Pode ser a relação que for Quando um olha para o outro Essa pessoa percebe Dentro de si Exatamente como o outro é Ela pode Não se dar conta Ou seja Pode não acreditar Naquilo que ela está Percebendo Mas ela está percebendo Intimamente Ela está percebendo aquilo Então quando duas pessoas Começam uma relação Afetiva O que está acontecendo O que está acontecendo? Essas pessoas estão Permeando Seus universos E uma Por exemplo Pode ter sido criada Dentro de uma caixa De realidade Por exemplo Que é um palácio Vamos pegar bem os extremos E a outra E a outra Ter sido criada Dentro de um casebre Por exemplo Então Uma vê O universo da outra Pode ser pela televisão Pode ser pelo dia a dia Por passar na frente Da casa Por ver a pessoa na rua Uma Uma extrema Pobreza E a outra Numa extrema riqueza Ou não E quando Nós enxergamos Esse outro ser A nossa tendência A tendência Do ser humano Em geral É emitir um julgamento E esse julgamento É justamente Um julgamento Que está ancorado Dentro dos paradigmas Então nós olhamos a pessoa E normalmente O que acontece? Ou nós sentimos Alguma atração por ela Que necessariamente Não precisa ser Uma atração física Mas uma atração Mental Emocional De compreensão De compaixão Sentimos alguma atração Ou sentimos alguma repulsão Ou não sentimos nada Talvez nós tenhamos Interesses Também Porque O mundo Ele é Ele é permeado Através dessa coisa Do interesse Porque nós somos Criados dessa forma Para acreditar Que o interesse É realmente uma coisa importante E o julgamento também Então brevemente Falando sobre o julgamento Talvez que nós julgamos Alguém Que nós estamos julgando Alguma pessoa Julgando No sentido Efetivo da palavra Emitindo um julgamento A nossa energia Ela baixa Porque o julgamento Ele é uma frequência Mais baixa Não estou dizendo aí Que as coisas Que precisam ser feitas E analisadas Vão deixar de ser feitas Ou analisadas Cada coisa No seu tempo Cada coisa Na sua hora Mas Aí então Nós temos As relações comerciais Nós temos As relações amorosas Nós temos Nós temos relações De pais e filhos Nós temos Relações de tios Enfim Toda sorte de relações De amigos De colegas de trabalho De colegas De faculdade De escola De rua São todas relações E muitas vezes Nós olhamos O universo Do outro Daquele universo Que ele foi criado E nós não temos Uma compreensão Daquele universo Que aquela pessoa Foi criada Por exemplo O universo De uma pessoa Que está num circo Que vive num circo Que é Uma pessoa Que está viajando De uma cidade Para outra Uma criança Que foi criada Dentro de um círculo Que seja Dentro de um círculo E a outra Que foi criada De repente Em uma casa Com toda a comodidade Ou não Tem cada um de nós Em cada família Em cada núcleo Dentro de si Mesmo dentro Da própria família Nós temos o que? Nós temos pessoas Diferentes Irmãos Gêmeos São diferentes Eles são iguais Podem ser iguais Fisicamente Mas Eles não são iguais Em espírito Até os cachorros São diferentes Uma ninhada Dentro de uma ninhada Nós temos ali Vários cachorros E esses cachorros São diferentes Um é diferente do outro Tem parece que Uma personalidade Tem alguma coisa Dentro Que é diferente Então Mas Eu quero levar isso Mais para o lado Emocional No sentido do amor Do amor incondicional Então Para que nós possamos Realmente Manifestar Esse amor Pelo outro Pelo próximo Pela pessoa amada Pelo esposo Pela esposa Pela mãe Pelo pai Pelo filho É preciso É preciso que nós Entendamos Que existe um elemento Que é um elemento Primordial Nisso tudo Que é a compaixão Por que Que eu estou falando De compaixão Porque Não adianta Eu sentir Atração sexual Por uma pessoa Pela minha mulher Mas Se ela age De uma determinada forma E eu Não estou de acordo Com aquela forma Que ela está agindo Com certeza Vai haver um conflito Um conflito de interesses Um conflito de ideias Um conflito De opiniões E de paradigmas Que estão inseridos Dentro daquela realidade Dentro daquela Daquele contexto Que é o contexto Da relação A que estão se propondo É lógico Tem relações Nós somos obrigados Ou nascemos Como uma família Então essas relações Normalmente costumam ser Ou as melhores Ou as piores Normalmente é assim Então Para que nós possamos Realmente ter Uma relação equilibrada Com o nosso semelhante Seja com a pessoa da rua Porque às vezes Passar na rua Vem um bêbado Por exemplo Uma pessoa caindo Lá se segurando Nas paredes Nas árvores Às vezes atirado no chão Em um estado lastimável Passando frio Passando fome Mas aquela pessoa Se colocou ali Ela mesma Se colocou Naquela situação Claro Houveram situações Houveram Coisas que aconteceram Na vida dela Ela já nasceu Assim Tudo isso É plausível De ser analisado Mas quando nós passamos Normalmente na frente Do lado de uma pessoa assim A tendência do ser humano É virar as costas Se não atravessar a rua E A miséria Que existe hoje No mundo No planeta Existe por causa Da ganância do ser humano Então nós sabemos É só abrir os noticiários Que está tudo aí As pessoas se matam Por ganância As pessoas se matam Por ódio As pessoas Se matam Por ideologias Está tudo aí Na mídia E isso só vai acabar No momento em que nós Começarmos a ter compaixão Pelo outro Então Crayon fala Da compaixão Que deveria haver Um ministério da compaixão A nível mundial Ele não fala nem de município Ele fala do mundo Mas para que isso exista Eu entendo Que é preciso Que nós seres humanos Tenhamos uma certa evolução Que é uma evolução Que está inserida Dentro do planeta Que está inserida Dentro de nós E eu enxergo isso No momento em que Eu vejo muito isso As pessoas dizem assim Ah, eu me amo Mas elas não conseguem Fazer a entrega Do amor incondicional Veja bem Amor incondicional Para si mesmo Entregar esse amor Para si E se eu não consigo Me amar E aí eu vou colocar Vou abrir um parênteses Se eu não consigo amar O Deus que existe Dentro de mim Que está aqui Dentro do meu coração Então como que eu vou Amar o próximo Como que eu vou ter compaixão Pelo próximo Se eu não tenho compaixão Muitas vezes nem por mim Então isso é um trabalho Que é um trabalho Muito íntimo É uma coisa muito pessoal Ninguém faz pelo outro Ninguém decide pelo outro E aqui eu gostaria de ressaltar A questão do julgamento Porque Todo mundo Infelizmente Nós estamos condicionados Pela questão do julgamento Nós estamos aí Julgando a torta direito Isso é uma coisa automática É uma caixa Que nós fomos colocados dentro Acreditamos que essa caixa É uma realidade Que ela não pode ser mudada Mas isso não é verdade Essa caixa pode ser mudada E ela deve ser mudada Mas Para que isso aconteça É preciso que cada um de nós Tenha autoconsciência De si mesmo Tenha autoconsciência Do seu amor De si Porque uma vez que nós Estejamos conscientes Desse amor Nós podemos então Transbordar esse amor E aí o mestre San Germán Ele dizia o seguinte Ou ele diz o seguinte Que primeiro nós damos Damos E damos Amor Para a divina presença Eu sou E essa divina presença Ela não está fora Ela está dentro de nós É o Deus dentro de nós E uma vez que nós Tenhamos transbordado Esse amor Que existe dentro de nós Esse amor que está Aqui Ele não precisa pedir para ninguém É só se amar Eu já falei isso Uma vez Duas vezes Vou falar de novo E vou continuar falando sempre Amor Autoconsciente É o amor que nós damos Para nós mesmos Esse é o amor Que nos liberta Esse é o amor Que faz com que nós Entendamos Que nós estamos unidos A tudo E a todos No universo Não vai ser o outro Nos dando amor Ah porque tal pessoa Me ama Ah porque é uma pessoa Muito amorosa Isso não vai nos preencher Porque quando essa pessoa For embora Por algum motivo Ou sair da nossa vida Ou for trabalhar Ou estiver dormindo Nós vamos sentir falta Vamos querer tocar Porque não Mas eu preciso do teu amor Me dá esse amor Que eu preciso dele E aí nós vamos ficar o que? Viciados nisso? Vamos ficar dependentes Desse amor? Não Essa pessoa Ela tem que ser livre Para dar o amor Quando ela quiser Na hora que ela quiser E cada um de nós Dá aquilo que tem Para dar A gente não tem como Exigir do outro Que ele nos dê alguma coisa Isso é uma coisa impossível Isso é uma ilusão Porque ninguém Porque ninguém Obriga ninguém A dar nada Cada um É cada um Então nós temos que ter A autoconsciência De que nós precisamos Primeiro Ou deveríamos primeiro E quem Experienciar isso Quem tiver essa felicidade De experienciar o amor Autoconsciente Nunca mais Vai dormir para o amor Porque o amor Vai estar dentro dele Mas é o amor Que nós vamos dar Para nós E não é de uma forma egoísta Também é O primeiro lugar Eu vejo assim Nos amando Mas a partir do momento Que nós começamos A nos amar Nós também começamos A entender Que existe um Deus Dentro de nós Isso é plausível De ser visto Não quer dizer Que todo mundo veja Mas a partir do momento Que nós sentimos E percebemos E nos amamos De verdade E a prática está aí Quem quiser ver Foi o meu primeiro vídeo Que eu fiz Aí eu explico detalhadamente Como se faz isso Então A proposta É para equilibrar As relações E para que eu possa equilibrar Eu preciso aceitar O outro como ele é Muito que bem Se a pessoa não gosta De ti Paciência O que a gente vai fazer Não gosta Não gosta Ou se gosta Mas não pode Por algum motivo Por uma questão familiar Por uma questão de ideologia Ou porque as caixas Não se coordenam Porque a caixa Diferente de realidade Que essa pessoa É diferente da nossa Da sua Da minha E que o universo E aí nós podemos olhar Porém muitas bandeiras Muitas bandeiras Que as pessoas levantam Bandeiras políticas Bandeiras de religião Bandeiras de amor Mas o amor É uma coisa universal Porque Deus é amor E amor é Deus E nós somos Deus Nós somos co-criadores Da nossa realidade E estamos co-criando Essa realidade De forma consciente Ou não E nós podemos amar E também podemos nos libertar Desse karma Que nós carregamos Então A proposta é essa Aceite o outro Muito bem Ele está naquela caixa Quem sabe um dia Quem sabe um dia Ele troca de caixa Troca de casa Troca de vida Mas só Essa pessoa Pode responder por isso O que nós devemos Nós podemos Nós deveríamos fazer É sim É mostrar Com exemplos Porque se eu espero Que o mundo Que está à minha volta Mude Primeiro Eu tenho que mudar E depois O mundo muda Porque eu mudei Então se eu transbordo amor Eu recebo mais amor É simples assim Eu desejo A todos Uma ótima semana Que esteja abençoada Pela luz Pela paz Pelo amor autoconsciente Pela aceitação Pela transparência Das relações E pela compaixão Principalmente Pela compaixão O meu desejo É que todos Estejam em paz Na sua paz No seu amor Porque isso Com certeza Vai transbordar A nossa volta E vai nos trazer Tudo o que nós queremos Todos os nossos desejos Todos os nossos anseios Gratidão E estejam em paz E estejam em paz E estejam em paz E estejam em paz E estejam em paz